E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skynin, a saga de despawn. Eu sou o Edil Spawn e vamos que vamos pra mais uma aventura. No último capítulo eu comecei a quest da deusa Mara. Crio eu que é a quest da deusa, eu estou juntando casais aí ao redor de Skynin. No último capítulo acabou demorando um pouco demais, por causa que deu uma impressão que a quest bugou. Mas na verdade ela não tinha bugado, eu que me bananei no capítulo. Mas nesse capítulo tem grande chance da gente ter uma iluminar. Essa quest. Só não precisa juntar 30 casais, né? Tem que ajudar um velho Ranzinza a se revelar, revelar seu amor pra alguém. Deusa Mara, Deusa do amor. Deusa Mara é Mara. Mara. Ah, esse cara daqui eu já fiz coche com ele. Nossa, um livro de feitiço. Tá no chão. Calcemo. Eu fui enviado pela Mara para ajudá-lo. Eu estava começando a perder a fé que qualquer ajuda iria virar. Ah, você vê, eu estava pensando em um pouco sobre a Feline. Você conhece a Feline? Você conhece ele? Oxi, sim, claro que sim. Desculpa, eu não conheço. Você precisa apenas de algo sobre o que conversar com ela. Provavelmente você está dando voltas demais sobre o assunto. Você precisa apenas de algo sobre o que conversar com ela. Mas eu não tenho ideia de quais tipos de coisas ela gosta. Beleza. Não é uma coisa simples. Eu poderia afastar-la bem facilmente por trazer o assunto errado. Eu já vi o que aconteceu antes. Tem alguém que sabe o que ela gosta. Talvez ela mesmo, né? Tem alguém. Ingvar. Ele é bastante popular com as mulheres. Infelizmente, a Feline não é muito o tipo dele. Mas eles foram amigos por algum tempo. E ele pode ter algumas ideias. Por favor, O que ela gosta, né? Não o que eu gosto, né? Pelo amor de Deus. Obtendo conselhos de Ingvar. Ingvar. Cadê o Ingvar? Hum, sabe o negócio que eu estava pensando? Talvez eu tenha que aplicar o patch de tradução de novo. Talvez algum dos mods que eu coloquei sobre escrever o meu patch de tradução em algumas partes. Por isso que tem algumas coisas em inglês. Umas portas, uns negócios assim. Deixa eu falar com ele. Olha a sua cara, está bem estranha. Eu ouvi que você pode saber o que fala em gostos. Eu prefiro não dizer. Ah, um admirador segredo, hein? Não se preocupe, eu não vou dizer uma alma. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, eu não vou dizer isso. Feline gosta de agir forte, mas ela realmente tem um lugar para, de todas as coisas, poeta. Você sabe, eu fiz algumas classes na escola de Bart's, como criança. As canções sejam bem-vindos quando sejam bem-vindos. Uma piscadinha. Olha a cara dele, parece o cara do Duke Nukem, sei lá. Eu compro, eu compro, vai. Você provavelmente deveria deixar a Feline ler ela própria. Não quero que você esteja sobre as palavras e arruinando o meu flow. Então alguns condenam. Não há. Enquanto sussurro outros. No entanto, ele poderia. Apesar de pedra nascer da febre, o cinza, uma vez formada, não produz cheiro de calor. Assim também, o seu coração não trai o amor. Também não conforta aqueles que o abraçá-la. Como as montanhas crescem e anseiam por céu, em seguida os alfimistas conquistam, ascendem com cinzel, corda, com machado e picareta. Eles forçam a rocha para dar a eles. Um pico fica orgulhoso entre a aldeia invencível e o escalado por alguém. Aqueles homens que tentavam lavar as suas encostas. Seu olho nascido em fluxo. Obligutamente para executar. Por ataque ousado jamais poderia perfurar. Essas profundidades que estavam guardadas à parte. Mas a água paciente suavemente molda. Um canal furtivo para o coração. Meu amor está investigando a água gelada. Que as rachaduras com ciclos do sol. A lapidão saudade apelou o sussurro. Irá marcar o tempo até eu se precipitar. Pois tenho hábito entre as rochas. Minha cidade esculpida em pedra rugosa. Assim que toca vou rastejar e aquecer a alma que faz a minha casa. É... Bom... Provavelmente vocês não entenderam nada. Da mesma forma que eu não entendi. E... Grandes chances desse poema ter sido traduzido ao pé da letra no Google Translator. O inglês deve ser melhor. O inglês deve até... Deve até rimar e tudo mais. Mas se vocês quiserem saber. É só... Pesquisar... Como... É... Poema of Love. Of Love. Né? No... E colocar Skyning na frente. No Google. Que vocês devem achar a versão. Verdadeira. Olha lá. Uma soldada. Vou entregar esse poema no lugar do... Kai... Sei lá. Eu tenho um poema que gostaria que você recitasse. Desejo falar com você sobre Cal... Eu posso falar... Falar que fui eu. Desejo falar com o... Ele se sente atraído por você. O que você pensa dele? Ele se sente atraído por você. Ele se sente atraído por você. O que? Você está fora da sua mente. Esse velho coote é mais interessado em... Dwarfs mortos do que qualquer um aqui. Não fale assim rota. É verdade. Ele me disse. Você está... Você está certo. Eu provavelmente estava errado. É verdade. Ele me disse. Por favor. Não esteja perdendo meu tempo. Você está me embaraçando. Eu tenho um poema que eu gostaria que você recitasse. É de Calselmo. Por favor. Não sei o que é tudo isso. Dar o poema. Isso é... lindo. Calselmo escreve isso? Sobre mim? Eu nunca sabia que ele tinha uma sensação dele. Ele se preocupa com você. Eu nunca pensei dele mesmo assim. Eu desejo que eu fosse tão habilidade com palavras como ele. Aqui. Passe essa carta. Eu não posso ser tão eloquente como ele. Mas espero que ele entenda. Hummm. Fica caidinha. Entrega a carta para o Calselmo. Olha eu aqui sendo... Cupido. Em algum momento. Talvez. Quando eu terminar a ultima cidade que é Riften. Né. Vou terminar todas as quests da ultima cidade que é Riften. E... Eu... Vou me casar... Com a Lidia. Eu pensei em me casar com as Jardes. Mas... Eu vi que a Lidia tá bem mais bonita depois do mod que eu coloquei. Então eu vou colocar na Lidia. E a Lidia é o meu amorzinho no jogo. Né. Ela é muito... Sempre foi minha preferida. Até encontrar a Jardes. Porque a Jardes não é bugada que nem ela. Não tem uns bugs de desaparecer do nada. Tudo mais. Mas se não fosse por isso eu estava com a Lidia até esse momento. Mas vamos lá. Vou falar com o Sam. Deu uma carta de Fallin. Beleza. Qual você tem a vida? Vou ter que voltar a treinar magia. Treinar magia de restauração e outras coisas. Para ir no colégio de magia. O que? Oh. Adeus. Também não faça isso nos próximos capítulos. Puta. Eu nem li a carta que ela deu, né. Pra ele. Tem como? Ele tá segurando a mão na mão. Hum, dá. Que pena. Acabei não lendo a carta. Eu tô fazendo o amor a Florecer. Talvez eu tenha que fazer isso mais uma vez. Oi. Eu te conheço. Pra... Terminar essas questas do... Da Deusa Amada. Não se preocupe com nenhum problema aqui. Nós vamos ter um problema real. Fallin. Eu... Você tá falando meio torto. É. Tudo bem. Você não precisa falar mais. Eu não tinha ideia de que você era tão... Nuance. Eu te amo. Então eu entendo. Vem aqui, você. É, isso aí... Sei lá. Acho que eles iam dar um beijo, alguma coisa do tipo e... É, mas deu certo. Pode falar de feitiço. Você agora tem... Bom. Vou voltar lá pra Riften. É estranho, né? É a única cidade mais zoada do jogo por ter... Contrabandista, mundial corrupto, guild dos ladrões, guild dos assassinos. E... É a cidade onde tem a igreja de Mara. A... Santuário de Mara. Que... Os caras que bolaram isso são muito cretinos, cara. Essa cidade tá bem grande pra caramba. E chovendo pra variar, né? Tempo de Mara. Tempo de Mara. E rezando aqui. Eu ajudei os amantes desconsolados de Marcaste. A judeus amantes desconsolados de Marcaste. A judeus amantes desconsolados de Marcaste. Tempo de Mara que eu desejo explorar. Que um amor forte pode impedir as torres... E até sobreviver a morte. Esmeja esse símbolo de Mara. Ela você vai guiar para as frutas do judeus agentes dos dois, Vou ter que colocar o amuleto O que foi, fia? Falem com a amante morta Beleza, continua a quest Quest dos deuses e dos prismos São sempre diferenciadas Cara, essa chuva é tão real Ela atrapalha você falar de tão real Que ela é, o barulho dela É, eu não vou andando Pra um lugar que eu não faça a minha ideia Deixa eu ver onde é primeiro É, eu ia andando até aqui Tem que encontrar uma amante morta Bom, tem um dragão Não, aqui, vai ajudar muito, viu Deixa eu ver se eu consigo sair daqui sem Se o dragão perseguir ele ainda não tinha começado a atacar Puta, mas eu fui pra um outro lugar Puta, é que eu vou ter que matar os caras Nossa Ó, deixa eu ir pra um lugar longe O dragão de novo começou a atacar Acho que eu vou ter que começar a treinar minha magia de cura no próximo capítulo Aproveitar uma pausa que eu fiz uma missão grande, né Ali de De rifting Eu acho que magia de cura é a última magia que falta pra mim Pra eu upar e conseguir fazer a quest dos magos lá de Winterhold Olha, alteração eu já fiz Só dar uma olhada aqui, rapaz Destruição, já resetei e voltei Já peguei as magias mais fortes É, alteração, sim Encantamento já tomou um bom tempo Dá pra eu resetar encantamento em algum momento Mas acho que eu não vou fazer isso tão cedo É, alteração Acho que depois da próxima vez que eu encantar meus itens Eu vou fazer os encantamentos Não, tô besteira É, alteração Alteração eu já peguei Restauração não Construição eu já peguei Conjuração já Ilusão não Ah, eu posso treinar ilusão e restauração Eu tenho um kit que deixa a ilusão infinita Eu só não tenho nenhum kit que deixa a restauração infinita Hum Seria um kit bem inútil Mas eu posso fazer um com ilusão e restauração Pra treinar os dois ao mesmo tempo Mas eu já tenho um kit de ilusão Só não lembro qual que era Mas beleza Só uma paula aqui pra pensar Vamos falar com a garota morta Vamos lá, tia Amante morta Qual o nome? Hulk Hulk O que você está fazendo? Eu estou procurando para o meu amigo Henrik Ele estava procurando os homens de Hukor Que eles dizem que foram eliminados aqui Eu me abriu todos E eu não consigo encontrar ele Por favor, me ajuda a olhar Ele tem uma cor branca rosa e cabra A última batalha que aconteceu aqui foi há centenas de anos Ah, você é um fúlulo Olha os corpos ao redor de você Mesmo se você for blindado, provavelmente você pode sentir o sangue Vem, ajuda-me a procurar o Fenrir Ele deve estar em algum lugar Ok Vem, ele deve estar em algum lugar Então, eu vou ter que encontrar Um corpo, é isso? Não está aqui Está um pouquinho longe, tia Está um pouco longe Está bem, bem longe Eu estou com um cavalo, né? Podia ter ido cavalgando Para já Para já Para já Para já Olá senhor, sua esposa está procurando por você Oeste nas planícias ao longo das montanhas Eu acho que está vivo ainda, por que não gosta de acampar Kim? É, por isso você acabou morrendo Se você chegou tão longe de casa, isso deve ser importante Eu só preciso reportar para o campo, por que o sol Eu estou juntando o casal e o esbo... O casal é depois de morto Vamos ver se está muito longe, está longe Monumento do que? Vamos ter os dois Que da hora velho Que da hora velho Nossa que foda velho Foda e anormal, uma missão muito anormal O que tem aqui? Umas flores e tal Aqui é um monumento que é só usado para isso Não tem nada mais em relação a coisa Beleza, viado, vamos embora Será que acabou? Quase bem diferenciado Como eu falei, as quests dos deuses Sempre Deus e o príncipe da Eda São bem diferenciados Eu acho que até o momento eu fiz quest de dois deuses O que é isso? O cara estranho está andando com uma faca empunhada Não, nisso eu tenho que pegar minha adaga Eu ajudei os amantes defuntos a se encontrar Completado, agente de Mara adicionado Beleza, consegui mais uma bênção Espera aí Deixa eu ver Perfeito Agente de Dibela Essa aqui é uma corte dos deuses Eu fiz corte de dois deuses Dibela e mais um lá Eu não lembro o nome E agora fiz essa da terceira Deixa eu ver Agente Não tem aqui? Eu não posso ser agente de dois? Ah, aqui ó 15% de resistência à magia Cara, isso é bom Porque é pra sempre, cara Eu posso dormir Eu já tenho uma resistência à magia Por causa do que eu sou um bretão Ah, eu vou ganhar mais 15% 15% de resistência à magia Eu tenho 25% E agora mais 15% Maravilha Sou agente de Mara E o agente de Dibela Eu sou um agente de Príncipe Zada, Ada Sou agente de um outro deus Eu vou perguntar o que ela precisa Só pra ver que tipo de quest quer Beleza Eu já disse tudo isso Por que maravilhoso A senhora Mara Será tão feliz Aqui você está Agora, faça certeza Deixe cada um Nós não podemos Acordar de deixar Uma alma perdida Estregar da sua calça Nossa, tem que dar 20 cartas? Quem acha que poderá acertar isso? Quanto todo mundo em Riften Está em necessidade De essas missivas Disse com eles, filho Você vai saber Quem vai ouvir E quem vai morrer Uma palavra de advogado Deixe-se longe Deixe-se longe Deixe-se 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 Beleza Beleza Você representa Mara Agora Deseixe-se Um exemplo Para todos Daria Bom exemplo Mas no próximo capítulo Eu vou Mostrar todo o meu amor Que eu aprendi com Mara Para destruir o meu escravo Que eu não aguento mais Tá Binja Eu não aguento mais você E no próximo capítulo Eu vou te destruir Beleza E é isso aí pessoal Provavelmente no próximo capítulo Também já vou Dar uma iniciada Na produção De um kit De restauração Eu não preciso De um kit Um kit Como eu poderia dizer De ilusão Mas eu só vou precisar Eu vou começar o Paides E dar uma acelerada Em passar meus level Que eu já estou um pouco Ficou um tempinho Sem passar level Eu passei um último agora Mas eu estou meio estagnado Já há um tempo E mesmo fazendo essas quests Aqui eu não vou ganhar level Nem nada Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se curte o vídeo Por favor Daquele like Favorito e curte o vídeo Não estão inscritos no canal Se inscrevam Curtam nossa página No Facebook E nos sigam no Twitter Até mais Valeu E abraço